Só porque somos latinos Choramos negros no castigo As quantas vezes sem querer Deixamos tudo a perder Só porque somos latinos Apaixonados Das troferias Do amor e do amor E no romântico Com o freio e do amor Somos amantes Que alçamos na fantasia As aleguras Que fazem lágrimas Sacradas Somos luchas As que se perdem Por amor As mentiras Noites moedas A cegar O outro dia Só porque somos latinos E todos os céus Das pequeninas Das pequeninas Do amor E no romântico E no romântico No romântico No romântico Deixas Teu lugar A cegar A cegar A cegar No romântico A cegar O que é isso?